Você sempre foi a queridinha, boazinha, genuazinha, aquela que todos gostam. Você sempre conseguiu o que quis, né, Helena? Nossa, Susanos, troca a fita, gata! E eu aqui, achando que a gente já tinha resolvido esse rolê. Aff! Olha, minha querida, esse tempo todo eu fingi que tinha entendido e resolvido tudo entre nós. Mas na verdade, não tem nada resolvido. Nada. Agora sim. Ai, que vontade de esfirrar. Falsa! What to say? Eu cansei de fingir que eu gosto de você. É. Cansei. Como você pode? Eu sinto que tiraram o meu chão, eu tô até sem ar. Por quê? Por quê? Eu bê! Eu sinto que eu vou fazer o meu chão. O meu chão é que eu vou fazer.